Motoristas reclamam de congestionamentos no centro. Dúvidas e muitas reclamações marcaram o primeiro dia de mudanças no trânsito de Itajaí. A segunda-feira teve pontos de congestionamento, pedestres com dificuldade para cruzar as pistas e dúvidas de motoristas. A principal reclamação foi sobre a demora no deslocamento na Avenida 7 de Setembro, que forma um binário com a Marcos Condor. As ruas João Bauer e Uruguai também ficaram paradas nos horários de pico. A Secretaria de Urbanismo frisou que a fase é de adaptação, mas prometeu ajustes na sinalização. Motoboy acusa a polícia militar de agressão. Vídeos de câmeras de monitoramento da Rua 3130, no centro de Balneário Camboriú, registraram parte de uma agressão de policiais militares a um motoboy na noite de domingo. Jefferson dos Santos conta que estava voltando para casa quando recebeu uma ordem de parada da PM, a qual ele garante que obedeceu. Ele afirma que levou chutes e socos, que também danificaram a sua moto. O caso foi denunciado à polícia civil, mas a polícia militar ainda não se manifestou. Hotel da região tem maior piscina aquecida ao ar livre. A maior piscina aquecida ao ar livre do sul do Brasil já está em pleno vapor no Fazenda Parque Hotel de Gaspar. O novo espaço integra a área de lazer do hotel e possui área molhada de 1.520 metros quadrados. O complexo de piscinas pode ser conhecido através do Day Use por visitantes que queiram apenas passar o dia no hotel ou pelos hóspedes que preferem aproveitar mais tempo no local. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região. Confira mais em nosso site, diarinho.net.